Seis minutos! Caralho, foi gol, foi gol! Foi gol, foi gol! Foi gol, meu irmão! Gente, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Muito obrigado, meu senhor! Muito obrigado! Caralho! 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 Explode o coração! Explode, Fortaleza! Explode! Chupa! Chupa! Chupa, Fortaleza! Chupa! Chupa! Conscorro! Ruiz gewanta! Caralho! not concrete! He Has Enqu Cuban generous! Caralho! 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 Solic Cal! . . . . . . . . . Obrigado!